Negócio é joia. Sabe, tu tá ficando inteligente. Eu acho que é a convivência comigo. Quatro séculos de tradição. Eu vou acabar com essa estrangeirada toda na minha família. Rapaz, não fale alto. Quem disse a você que deu certo, Tenor? Mulher não entende dessas coisas. E o meu que mandei chamar? É oferecido? Cigarrinho de palha do meu próprio fabricamento. Há muito tempo que eu não pinto um cigarrinho de palha. Cuidado na mão. Negatão, mas vamos deixar-os considerando e entrar-nos finalmente. Como qualquer pessoa pode ver, eu sou um velho. Eu compreendo. Só dois assuntos não devem ser discutidos em público. Mulheres e dinheiro. Infelizmente, a minha idade já não permite dar muita atenção ao primeiro. E se não for o segundo, estou inteiramente às suas ordens. Esse lugar aqui é realmente muito chato. Eu gostaria de viver você num lugar mais sossegado. Paulo Gracie. Que tal nos encontrarmos? Esse maravilhoso ator brasileiro. Já era um ídolo com uma carreira brilhante em rádio e novelas e como apresentador de programas de auditório da Rádio Nacional. Quando veio para a televisão, criaram seus tipos inesquecíveis. Ganhou outra vez. O mito é mais forte que você. Mais forte que todos nós. Essa moça tem um sorriso tão sincero, tão cativante. Será possível que tudo aquilo que a gente estava pensando... Ah não, pelo amor de Deus, Betinho. Será que você também vai entrar no time da sucateira? Quais são os te lauri? Tchau.